rapaz é impressionante como o Zinho é contra o Botafogo cara, é impressionante vocês vão assistir nesse vídeo aí, tudo ele é contra, tudo, tudo ele é contra, tudo, tudo rapaz a gente sabe que o Zinho é flamenguista, tal, que ele jogou no Flamengo, ele jogou no Flamengo, beleza mas desde o momento que ele tá ali na bancada como comentarista, ele tem que ser imparcial tem que ser imparcial, mas tudo ele é contra o Botafogo, tudo ele é contra o Botafogo, rapaz é o que isso e olha que o Botafogo não golou nada ainda hein, o Botafogo não golou nada hein, imagina conseguir ganhar ganhar brasileiro, ganhar libertadores, rapaz aí o Zinho enfata, o 4x1 tá doendo hein, o 4x1 tá doendo hein rapaz isso aí vão ver na fala do Zinho aí, tudo conta, tudo conta, Botafogo não golou nada ainda ele falando antes de soltar mais um debate aí, você que é botafoguense, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações vamos aí para o debate, daqui a pouco nós estaremos de volta o time do Botafogo com aquele time do Flamengo do JJ, os botafoguenses estão achando que são times equivalentes ele não aguenta, ele tá falando de Flamengo já né, impressionante, o assunto é Botafogo e baixo esse Botafogo é comparável não, eles estão fazendo uma comparação do time do Botafogo, esse time do Botafogo com aquele time de 19 do JJ comparação em que sentido? comparação em jogar, jogo, jogo jogado, entendeu? eu acho que é bonito de ver esse time do Botafogo jogar é porque resultado ainda tem que esperar né Zinho, o Botafogo tem a possibilidade de conquistar os mesmos dois títulos do Flamengo naquele ano aí eu vou falar incomparável, aí eu vou falar para você o Flamengo naquele ano teve 90 pontos e 4 derrotas esse time do Botafogo é o melhor futebol do momento no Brasil time muito bom, gostoso de ver jogar, mas oscila também contra o Criciúma não jogou essa bola aí contra o Penharol lá não jogou essa bola aí então oscila, mas é o melhor futebol, merece a liderança tem uma vantagem muito boa, para mim é favorito na Libertadores mas comparar com o Flamengo em 2019 ainda não aí eu vou usar a palavra dele, incomparável oscilava também né, oscilava aquele time que ganhou a Libertadores e o Brasileirão ganhou, mas por exemplo, o jogo com o River na final não é um jogaço de abaixar na final né, no Mundial não é um jogaço não é para ganhar, é jogo equilibrado é jogo equilibrado, mas tanto é que jogou no segundo tempo e ganhou é, 10 minutos, jogou meteu 5 no Grêmio, parceiro meteu 4 no Inter, atropelou atropelou, passou o carro no Brasileiro, na Libertadores, aquele Flamengo do Jorge Jesus só perdeu 4 jogos o Jorge Jesus ganhou 5 títulos e perdeu 4 jogos gol mais título do que perder o jogo não dá para comparar ainda não para essa comparação eu acho que tem que esperar um pouquinho o Botafogo precisa ganhar as duas competições em que está aí a gente vai ver se vai ver como é que vai ser o Mundial chegar no dia dita de novembro não é o Libertadores se ganhar você vai lembrar que ele também meteu 5 no ACM entendeu, do jeito que 5 no Grêmio aí essa comparação vai começar nesse momento, o Rafael Brasileiro espera acabar espera acabar estou respondendo pelo que falou hoje hoje, eu estou falando pelo que aqui ele já fez história, está registrado qual foi a pergunta? hoje quem? quem que fez isso? hoje quem que fez isso? ah, chegar no final do ano o Botafogo ganhou a Libertadores ganhou o Campeonato Brasileiro aí eu vou falar pô, agora dá para... vamos pensar mas não ganhou ainda não ganhou ainda o quem ganha tem sempre razão o quem ganha tem sempre razão deixa eu falar um negócio aqui eu fiquei pensando o seguinte o Arthur Jorge fica bravo e talvez ele fique bravo porque a sensação que dá é que o Botafogo realmente poderia ter construído um placar mais elástico ah, no segundo tempo e que administra o segundo tempo eu não sei o quanto isso passa pelo fato de já estar com a vitória garantida eu não sei o quanto que isso passa por ser um clássico e um respeito ao adversário passa muito por um aspecto que é de preservação para a final da Libertadores mas está longe ainda mas é inconsciente ah, que isso? é inconsciente eu acho que não o jogador quer jogar é a primeira final do Botafogo de Libertadores sim, da história é um sonho é um sonho que todos acalentam que os torcedores estão esperando que os jogadores estão empenhados nessa conquista ontem, por exemplo o Textor só deu sapatada nos adversários ontem ontem ele estava com o setor de pedra na mão ativado ele estava com as pedras ele fala só não falou da inteligência artificial não, ele disse que agora ele está entendendo que não teve nada disso é, assim o filósofo Nicola Gachop sabia muito mais do que a gente imagina furtibora é momense e no momento o time do Botafogo sobra, gente é bonito de ver o treinador é muito bom o time foi montado dentro de uma característica que o Botafogo queria a gente tem que imaginar tudo isso o treinador lembra quando ele foi contratado? a gente disse aqui o Botafogo contratou um treinador finalmente alguém contrata um treinador com a característica do time? sim porque é um time que gosta de atacar um time que estilo avalanche ele gosta do time em cima sufocando porte físico jogadores altos jogadores... não, não, não eu estou achando o seguinte se ganhar o brasileiro e a Copa do Brasil desculpa Libertadores aí vão comparar português com português se esse aí que está só começando o trabalho é igual o Jesus ou é melhor com o Abel que também já ganhou o oito você vai ver eu estou muito ansioso o Arthur se ganhar porque ele é bom pra caramba ele é bom aí vai ter essas comparações estou só puxando isso é um fato independentemente da comparação ele é esse treinador eu não vi assim o segundo tempo não não achei que tirou o pé achei que errou o Botafogo fez onze finalizações no primeiro tempo e nove no segundo o Luiz Henrique estava machucado puxando a perna e continuou mas jogou com um a mais não, mas você viu o Luiz Henrique querer escapar do jogo? eu vi pelo Luiz Henrique ficou meia hora falando que ele ia sair está puxando a perna o cara foi lá botou uma aguinha benta e o técnico não sabia se poupar é aquele sprayzinho lá que o Zinho já passou muito é um spray mágico e ele queria continuar e ele cortava os caras e teve um duelo com o Piton que ele podia se machucar que o Piton estava afim de chegar junto e não pagar mico e algumas vezes ganhou mesmo as jogadas dele uma lá eles quase se encararam porque o Piton acerta a perna e ele queria ficar no jogo então assim o Arthur queria gol eu acho que os caras queriam não foi aquela o Arthur estava meio não administrou não conseguiu mesmo é do Botafogo ficar tocando bola para mim o time do Botafogo deu sinais claros de que jogou o segundo tempo de maneira no modelo conforto sabe para mim deu sinais claros concorda Zinho você acha que passa por aí ou você está mais que o presidente ah eu acho que assim fico no meio termo empatamos né mas tudo bem daqui a pouco a gente passa é o que foi você pode concordar comigo não fica com vergonha não você pode concordar comigo não é feio eu acho que tirou o pé também não tirou o pé não você acha que o Tiquinho entrou e não queria nada os caras assim com o jogo o que tem é o seguinte você constrói um resultado aquela afobação de querer porque o Botafogo entrou naquele modo assim olha os caras os caras que eu digo é o Palmeiras abriram a brecha perderam hein é uma chance que a gente tem estamos jogando em casa no tapetinho a paz da torcida é nossa é o nosso momento de abrir uma vantagem porque mais na frente nós podemos analisar o que dá pra fazer segura um pouco aqui ali então o Botafogo o volume de jogo no primeiro tempo chamou muito a atenção né amassou ali aí tem a expulsão então aí constrói normalmente essa intensidade de jogo ela pode diminuir um pouco mas eu não achei que foi uma um baixar a ponto de agora vamos só tocar vamos só administrar não porque como o Mauro falou o Tiquinho entrou querendo fazer gol o Júnior Santo entrou querendo fazer gol Cuiabano jogar melhor que o outro é o mundo que tem e aí tem o Vasco que tá com o jogador a menos opa opa a mudança é o que baixa o Pumita pra lateral mesmo é traz o Paulo Henrique pra ser mais um zagueiro faz uma linha de cinco só deixou o Verrete Verguete Verrete Vergete já estamos conversados é Verrete ele mesmo que falou e assim mesmo isoladão mas ainda voltava ali pra dar uma ajuda então assim é um Vasco que se fecha mais o Botafogo que já tem um resultado e o Léo Jardim fez boas defesas o que me chamou a atenção é que o John o Botafogo amassando com o jogador fez boas defesas também chegou três boas essa daí mesmo passou agora aí essa ali do primeiro tempo e aquela que a bola fica carambolada bate nele e volta então boa defesa mostra que também é uma fase muito boa ontem você me perguntou John é eu brinquei falei John ou Léo eu falei logo pelo John mas depois eu mesmo pô cara fui meio injusto porque o Léo Jardim o Léo é um baita goleiro também tá cara é bem taco a taco como o Pascoal diz é que eu fui muito pelo Arthur Jorge falou que ah quando convocou o Luiz Henrique podia levar também o melhor goleiro do Brasil aí que tá sendo o John me empolguei aí tá o Vara aí né vamos ouvir o Arthur aproveitar essa tua deixa porque eu quero já falar do Vasco também óbvio a gente vai falar da expulsão vai falar o quanto isso afetou ou não o trabalho do Paiva do outro lado mas antes vamos ouvir o Arthur já que a gente tá aqui no viés do Botafogo cansa aí tem aí seis rodadas pela frente mas assim eu não vejo aquela ultrapassagem eu não vejo aquela vantagem gigante ou sabe o Botafogo agora cair de futebol porque o Arthur também não vai permitir essa declaração é muito nesse sentido sim claro mas dentro do que você tá falando no ano passado nesse momento o Botafogo tava a ladeira abaixo já tava né e agora tá a ladeira acima o Botafogo tá bem nós estamos acabando de falar o melhor futebol do Brasil hoje é o Botafogo diferentemente dessa rodada no ano passado que vinha descontando aqueles 14 pontos caiu pra 12 caiu pra não sei o que isso não tá mantendo e é isso que ele quer hoje não vamos tirar o pé do acelerador nada de puxar freio de mão e a gente mostrou um quadro ontem ali também esse placar até às vezes parece que tá fácil porque o Botafogo tá jogando bem porque ontem nós mostramos um quadro que o Vasco tinha ido lá quatro vezes e só tinha uma derrota né é entendeu só tinha perdido uma só tinha perdido uma e tal tudo bem a desse ano se pensar em Campeonato Carioca era outra circunstância outro time mas era nós estamos falando um clássico e passou o Botafogo passou como se fosse um jogo assim natural não fosse aquela pegada do Palmeiras e Corinthians Vasco e Botafogo engraçado né a gente deu muito menos peso pro fato de ser um clássico carioca do que a gente deu pro Paulista foi uma questão do momento pelo momento é pelo clássico e tal o Botafogo é favorito mas o clássico aí eu dei dois a um o placar mais e não funcionou com um a mais você vê que com 65 minutos em 20 minutos segundo tempo ele já tirou o Verrete ele tirou o homem gol dele porque viu que aquele jeito não dava o Vasco não ia conseguir chegar lá e cruzar aí ele botou até o menino que o Botafogo quer né o Rayan né sim o menino que tá mas com a expulsão ele tinha que é mudar o jeito ali e tal ele tinha que trazer mais um pra ajudar no meio campo e botar alguém de velocidade pelo menos um contra-ataque o Rayan era o jogador que poderia fazer isso tentou um pouquinho mas depois viu que agora essa manifestação do técnico do Botafogo é uma manifestação muito clara de sabedor do que aconteceu no ano passado entendendo e não quer que isso seja reproduzido nesse ano o que é que ele faz opa peraí gente vamos vamos acordar são seis pontos legal seis pontos eu acho uma baita diferença é difícil de tirar até porque se você olhar pelo viés do adversário direto na concorrência o Palmeiras nos últimos cinco jogos não vem comprovando aquilo que se esperava dele né e o Botafogo ao contrário o Botafogo vem evoluindo vem jogando e vem melhorando a cada jogo então a gente vê a perspectiva pelo viés do Botafogo muito boa muito boa e ainda mais quando o dono do Botafogo vem diz que vai investir muito mais ele vai botar muito mais dinheiro no ano que vem ele quer entendendo que o pessoal do scout o pessoal que faz as análises dos jogadores que são contratados são muito competentes escolhem bem os jogadores que devem ser contratados e ele cita uma série de jogadores dessa forma como é que chegou como é que veio o Igor como é que veio então ele começa a enumerar tudo isso eu só e eu entendo que de repente ele vai perder dois talentos para a próxima temporada que acho que o Luiz Henrique vai acabar tendo mais oportunidade uma outra oportunidade europeia Igor Jesus? não eu acho que o o Almada tem essa coisa o Almada tem um acordo para jogar na França mas eu não sei não porque a seleção brasileira também traz uma visibilidade muito grande o Igor Jesus sendo convocado vivendo o momento que vive no Botafogo eu também não descarto a possibilidade de uma proposta você vê como é que são as coisas o Igor Jesus saiu do mundo árabe veio para o futebol brasileiro agora os caras na árabe querem dele de volta mas esse discurso do Arthur a minha visão é o seguinte não foi desse jogo não é chateado para esse jogo eu ia te falar isso para esse jogo é assim ele pega uma situação de que não fez mais gols mas é para já dar um alerta para o time para o que vem pela frente entendeu ganhamos bem vai ser exaltado o time mais ainda vai ter essa coisa do Baoba de que já abriu a vantagem seis pontos entendeu é para o seguinte o Botafogo ele ganha agora ganha do Red Bull fora no jogo anterior e ganha do Vasco mas foi contra o Criciúma em casa e ele não ganhou esse discurso ele deve ter feito internamente perdemos quatro pontos em casa contra o Grêmio 0x0 e contra o Criciúma 1x1 internamente ele não vai assumir que empatar com o Grêmio é ruim não vai assumir publicamente mas internamente eu acho que o recado é esse lembra que contra um time que briga na parte de baixo da tabela nós empatamos em casa então não se empolga não acha que já está tudo definido porque a gente vai pegar o Cuiabá que eu não quero ainda tem aquele suspiro né sim claro então seriedade não baixa não ganhou de três se dá para fazer quatro faz se dá para fazer o quinto faz eu acho que o discurso é muito isso porque o Palmeiras joga em casa a próxima rodada mas é um jogo mais é contra o Grêmio é um jogo mais parelho então ele ele acredita o seguinte quanto mais a gente mantém ou aumenta essa vantagem para quando chegar a hora que eu tenho que olhar para Libertadores que é no dia 30 e tem um compromisso contra o Palmeiras fora de casa e tem contra o Inter fora de casa e contra o Atlético Mineiro fora de casa ah que é jogo então mata o jogo em casa para frente então tá aí pessoal foi um corte do canal do Youtube da ESPN Brasil todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição do vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Botafogo e o Zinho como sempre Zinho tá chateado tá igual o Maurinho tá igual o Maurinho Zinho e Maurinho até rimou Zinho e Maurinho os dois chateadinhos e choronzinhos ha 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 tá